E galera, voltando aqui né, é uma visão rápida aí, voltando só pra avisar aqui, só falta aí um inimigo, caralho, isso aqui é muito apelado, deixa eu fazer uma foto aqui logo, só falta só um aí, um lunático né, um bagulho de um exemplo lunático aqui, deixa eu ver aqui, ó, cadê, que é esse aqui do deserto, aqui, eu já matei os outros todinho, ó, tô chegando aí no mapa, tinha quatro, agora só tem ele, se vocês conseguem derrotar ele aí, é, derrotam esses inimigos aqui deles, ó, nesse ultimo aqui ficou realmente muito apelão pra isso galera, pra vocês verem aqui, tem um que só dar um abarrotado em vocês que vocês já morrem, eles são muito apelões galera, muito apelões, imagina um monlord, ó, vou mostrar aqui a vocês, ó, é um rapidinho aqui esse vídeo aqui, é muito rápido, só pra avisar que eu vou gravar aí derrotando um, lutando pelo menos contra um monlord, né, não sei se eu vou derrotar, né, é isso aí, ó lá, eu vou usar aqui, deixar a vontade aqui, alienígena, caraca, me acertou o safado, derrudei, vocês tem que derrotar esses inimigos deles galera, até a armadura cair, vocês conseguem abrir aqui essa, por enquanto ele não sofre nenhum dano, vocês tem que derrotar esses inimigos aqui, vocês tem que derrotar esses inimigos aqui, ó, esses daqui, esses daí, ó, esses daí que aparecem, cada, cada bioma tem um negócio desse diferente, aí cada um desse, não sei se não me sai agora, porque não sei o nome gravado na cabeça, mas eu sei que cada um tem um, isso aí, ó, é o mais apelão, dá-lhe só um e você que eu sei que se fode, mato três vezes de liberado, esse que vira, esse que vira, esse que vira, esse que vira, o que vira, o que vira caindo do céu, aí não é nada não, é só uma animação do jogo, ele tá forrando a vida, quando vocês morrem, galera, não perde nada não, o jogo não, aqui não é, vocês ficam falando, pode continuar, é só virar onde vocês morreram e continuar matando, tipo assim, se você conseguir quebrar a barreira aí e morrer depois, aí vocês vão ter que continuar lá onde você tava e continuar matando eles, ó, e matar aqueles, tudo bem, ó lá isso aqui de armadura, bicho, viu caramba, ele é um cavalo de pele, ó, morrer, quase, isso aí que vira um negócio, ele é muito chato, matou, quando ele bate é só uma só, aí, ó, vou ver aqui, deixa eu pausar aqui, galera, quando eu volto aqui, porque demora muito, ó, vou mostrar que demora muito pra ele ir nascer de novo o personagem, ó, mas enquanto isso aqui ele fica matando, tá esse negócio da arma aí, né, esse arturinho aí, ó, que começa a matar, o que aparecer aqui no caminho vai morrer, ó, ó, vou usar aqui agora, quando eu volto o jogo, eu volto, aí vocês também, né, é só animação, pronto, eu voltei, quando você volta, o jogo fica meio legado quando você morre, ó, mas isso aí é normal, você pode continuar lá, tranquilo, ó, tem um dia que vocês vêm aqui na loutura, ó, caralho, um zênio que eu segui aqui, ó, caralho, minha espada, ele me deu uma espada, galera, ó lá, caralho, aqui, opa, cara, que é isso aqui, bugou, ó, porque ela caiu aqui, ó, cara, tem uma espada aqui, eu acho que eu perdi, eu tô pegando aqui na corda, ó, caralho, agora, deixa eu pegar aqui no meu escritório, agora não, porque tá meu legado, daqui a pouco ele deslega, ó, pra mostrar pra vocês, é caralho, mas pronto, eu já tô curado aqui, né, é só ele agora, ó, vocês tão vendo aqui que eu tô clicando aqui, gente, não pega, é normal, já, já disse aí, porque eu tô jogando aqui há um pouco tempo, já, por foda que ele comeu a bateria do caramba, aí o jogo, meu chapéu, ele descarrega, aí o que eu vou fazer? Quando eu tiver derrotando ele, eu vou botar aqui, ó, o cristal, ó, vocês tão vendo aqui, só fui na lapada que eu deixei disso aí, ó, perdi minha vida todinha lá daquela de ouro, ó lá, e a pela chã, eu tive que matar tudo, só ficou muita pela chã, eu tive que me lembro, galera, mas eu fiquei tranquilo, eu tava conseguindo matar, o foda que você dá o tiro nele, ele não bate diretamente nele, nesse aqui, ó, não bate, agora só quem bate, ó, que deu, parece que ele tem uma hora que ele tá nele, é bom que vocês conseguem fugir, ó lá, o injetário não tá pegando, não, agora eu comecei a pegar, aí depois ele desligue, ele para de lugar, não faz isso, ó, agora eu vou começar a sacar de novo, ó lá, consegui, galera, consegui, ó lá, consegui, quebrar aqui a barreira, eles estão tão agitados, quando vocês quebram a barreira aqui, é só usar o cristal nele, ó, o cristal é muito apelão, aqui o último cristal, ó, só consegui matar ele, qualquer coisa, ó, vou cruzar o caminho aqui, ó, só vim aqui naquela chã, ele tá só com muito que negócio aqui, caralho, caralho, essa hora já está 15%, eu come muita bateria, só aqui a bateria tá um pouco viciada, bora, meu filho, a gente já tá aí, o processo de que ele consiga se desistir, consegui matar, consegui matar ele, galera, aí se eu não me engano, ele vai aparecer uma mensagem na tela, e depois de um minuto, o meu Lorde vem, consegui derrotar, aí apareceu uma mensagem na tela, o meu Lorde vai vir, galera, o que eu vou fazer aqui agora, é acabar o vídeo, porque isso aí já é outra história, né, falou galera,